Bateu a química Não tenho mais direito de pedir Apenas te implorar pra me escutar E se você puder não tente impedir Só dessa vez deixar meu coração gritar Ali é onde o nosso amor nasceu Na cama onde o nosso amor sorriu Não deixe mais ninguém sonhar Não deixe mais ninguém brincar Aonde o nosso amor dormiu Jogue fora, queime todos os vestígios Nosso cheiro, nossas cartas, o suor, os nossos discos Teu sorriso vou levar sempre comigo no meu coração Diz pra ela que eu morri, que eu não existo Que eu nunca te amei e foi por isso Que você sentiu por ela tanto amor, tanta paixão Só não deixe ela te amar Ali no mesmo lugar Onde tantas vezes eu disse te amo E quando ela te provar Despertando seus desejos Estes anos não esqueça de lembrar Da boçura dos meus beijos Luísa quente Delicada Jogue fora, queime todos os vestígios Nosso cheiro, nossas cartas, o suor e os nossos discos Teu sorriso vou levar sempre comigo no meu coração Diz pra ela que eu morri, que eu não existo Que eu nunca te amei e foi por isso Que você sentiu por ela tanto amor, tanta paixão Só não deixe ela te amar Ali no mesmo lugar Onde tantas vezes eu disse te amo E quando ela te provar Despertando os teus desejos Fecha os olhos, não esqueça de lembrar Da doçura dos meus beijos Da doçura dos meus beijos Dos meus beijos Quando ela te provar Despertando os teus desejos Fecha os olhos, não esqueça de lembrar Da doçura dos meus beijos